Oi! Oi! Oi, oi! O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? O que a gente vai fazer? Conversar! Conversar! Vai conversar! Conversar! Hoje a gente vai contar pra vocês, que vocês muito pedem, pra saber como que os E-Sers conhecemos. Como que rolou tudo? Como é que foi? Tudo não. Ah, é! Tudo! Não dá pra falar, né? Então hoje vocês vão saber como é que começou todo esse rolê. Então bora puxar a vinheta? E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês no vídeo de hoje? Eu vou começar já aprendendo o meu cabelo, porque... Tá suando ou eu tô nervosa? Eu tô sua! Tô nervosa! Você não ficou nervosa do lado dessa morena? A pata é fogo, né? Então! Então... Primeira coisa, eu acho que a gente tem que pedir pro pessoal... Se inscrever! Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de deixar o like no começo do vídeo. Ativa o sininho e vai... Durante o vídeo. Ativar o sininho durante o vídeo? Eu tô passada, chocada! More que veio! Não! Bom! Vamos começar pelo princípio. O dia que a gente se conheceu, como é que foi? Oi! Letícia, né? Não! É zuleiro! Foi aquela vez que eu tava em... No carro! A gente se conheceu... Não faz assim! Não estavam as duas comprometidas! Mas o que eu fiz? Fica falando que eu vou sensual! A gente tava indo jantar num lugar e eu não conhecia a Ana. Eu conhecia a ex dela. Porque a tua ex era... A minha ex era amiga da ex dela. As duas eram amigas. E a gente se conheceu. A gente foi jantar. Eu tava em passo fundo. É. Fui ver a minha ex. Na época que a gente nem namorava a sério ainda. Mano, na hora é brincadeira. Não, é que era... Eu acho que tipo era, sei lá, o segundo ou terceiro encontro meu e dessa ex. E aí a gente foi se encontrar nessa cidade em passo fundo. E ela disse, ah, eu vou encontrar duas amigas minhas. Eu também não tava namorando dela. Tu não tava. E aí ela disse, lembra que eu te falei que tem uma amiga minha. Que tá ficando com uma amiga dela, uma colega dela da faculdade. Que sempre namorou homem. E elas agora começaram a ficar. Começou a rolar um clima e tal. Elas tão ficando. Aí eu disse, lembro. Mas nem imaginava quem era, né? Não conhecia. Eis que elas entraram no carro, né? A pessoa que sempre ficava com o homem que tava pegando a ex dela. Era essa pessoa aqui. Uma diversificada. Uma diversificada, entendeu? Aí ela entrou no carro. Entrou ela e ex dela no carro. No momento que ela deu oi com a voz dela. Eu fiquei. Foi constrangedor. Não foi. Aí eu entrei no carro. Para. No banco de trás. Sei lá. Não lembro o que eu falei. Só me apresentei lá. Sim, a gente só deu oi. E aí essa aqui. Era de noite. Baixou o retrovisor. Me olhou e falou. Quem que tá aí? É você. Satanás. Ele olhou pra trás. Me apresentei. E ela falou. Fala mais. Vamos conversar mais. É que eu tinha achado tua voz linda. É. E eu tipo. É o quê? Eu sou super tímida. Apesar de não parecer, eu sou muito tímida. É. Aí eu falei. Meu Deus. E ela. Não é porque tua voz é muito linda. Eu quero ouvir mais tua voz. E eu fiquei tipo. Meu Deus. Me tira daqui. O que que tá acontecendo? Tu me odiou, né? No começo. Ela me odiou. Ela me odiou. E a gente foi jantar. E ela não parava de conversar. E falava. Queria puxar assunto. E eu tipo. Tava super tímida. Porque eu não conhecia tipo. Ninguém que tava lá. E ela queria puxar conversa. E eu tipo. Deixa em paz. Meu Deus. Que cria chata. Não para de falar. E aí ela me odiava. Ela me odiava. Ela não gostava assim. Tipo. Não. Mas que tu é. Falava demais. Tipo. E eu ficava tipo. Cara. Cala a boca um pouco, velho. E aí. Foi isso. Tu tava com a tua ex. Eu tava com a minha ex. Mas ficou tudo bem. Aí depois tá. Daí depois tipo. A gente se encontrava. Quando as nossas ex. Quando a gente saia. Tipo assim. Pra gente sair o jantar. A gente foi pra festa juntos. Foi pra festa. A gente se encontrava em rolê com outros amigos. É. E daí a gente se encontrava. E eu tipo. Eu achava a Esther assim. Muito maravilhosa. Mas assim. Tu não acha mais? É claro que sim. Gente. Daí. Eu tinha achado ela. Assim. Muito maravilhosa. Mas eu pensei. Tu cheirou? Cheirinha de pão. Tá fedendo. Não. A Esther disse que quando eu sujo tem cheiro de pão. Aham. De pão quente. Meu Deus. Aí. A gente se encontrava. E eu tipo. Te achava muito linda. Né. Eu ficava assim. Completamente apaixonada. Aí a Esther. Tipo. Tava com a tua ex lá. E eu achava que sei lá. Nunca iria ficar contigo. Até porque eu estava com outra pessoa. E não minha mesmo. E aí. Sei lá. Essa paixão ficou ali. Escondida. Tipo. Era um crush. Que ficou ali. Mais ou menos. Escondida. Mais ou menos. Eu fiquei quieta na minha e tal. Mais ou menos. E aí. Eu estava namorando com outra pessoa. O negócio começou a ficar mais sério. Tu também começou a namorar mais sério. E tal. Eu fui na tua formatura. Eu fui na formatura da Esther. Porque ela estava. Ficando com uma colega dela. Porque a minha ex. Convidou ela. Me convidou. E ela estava lá. Me convidou porque. Eu estava ficando com. Com a amiga dela. Estava namorando uma amiga dela. O rolê. E cara. Essa formatura foi horrível. Entendeu. Primeiro. Porque a Esther estava linda. Maravilhosa. E segundo. Porque eu queria fazer. Ter um relacionamento sério. Eu cheguei na festa. E aí. Eu lembro que tu e ela. Olharam assim. E a minha ex. Estava tipo. Pegando um monte de gente. É. A minha ex. Resolveu pegar um monte de gente. Na minha frente. Ela beijou. Tipo. Ela beijou. Ela começou a beijar todo mundo. Ela ficou com uma menina. No banheiro. A gente namorava. Naquela época. Eu fui para aquela formatura. Porque a tua ex. Quis que eu fosse. Para acompanhar a minha namorada. E a minha. A minha ex. Estava lá pegando. Ela pegou. Como se eu beijou. Um monte de gente na minha frente. Por que você não me beijou? Eu falei para ti até hoje. Que era a minha vontade. Mas eu também não queria apanhar. É verdade. Ai tá. Estava lá levando 50. De mim. Ah sim. Não. Como tu é suja. Ei. Tu é muito suja. Estávamos. Lá. Na balada. Ai tá. Daí meia estava beijando um monte de gente. E eu resolvi fazer o mesmo né. Fui lá e tipo beijei uma outra pessoa. Só de raiva mesmo. Porque eu estava muito braba. Não fui eu. Infelizmente. Eu estava muito braba. Ai no final dessa noite. Ai eu sou muito trouxa né. A pessoa foi lá. Me corneou. A formatura inteira. Ela foi lá. Fui lá. Burra. Burra. Muito burra. Vou cantar uma musiquinha para você ó. Para de ser trouxa. Eu já te contei essa história. Eu acho. Você é trouxa. Sim. Obviamente. Mas tem um contexto maior por trás. Se eu quero fazer isso. Ela vai ficar braba comigo. Ai tu para. Para. Não. Para com isso. Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. Corno seletivo. Para amor. Que horror. Não fala isso. Que eu tive um sonho. Eu sonho as vezes que tu. Ah. Eu te contei do contexto. Tipo. Eu me forcei. Ficar com essa pessoa. Por muito tempo. Assim. Mais do que eu deveria. Foi a primeira vez. Que a minha mãe e meu pai. Estavam aceitando um relacionamento. Com outra mulher. E que a minha família inteira. Tipo. Estava levando isso. Como qualquer outro relacionamento. Tipo. Convidava gente para almoçar em família. Nossa. Entendeu? Tipo. Minha família me convidou para almoçar. Algo surreal. Não. Falando com a namorada. Tipo. Pessoas. Você estava a gente como pessoas. Importante. Não é? Acho que eu forcei muita coisa. Que eu não deveria. E levei muito. Por causa dessa situação. Né? Eu sei que tu riu. Eu sei que eu fui muito trouxa. E levei. Nossa senhora. Cara. Tá tudo bem? É sobre isso galera. Terminei com a pessoa. Lixou os cornos. Lixei os cornos. Na verdade. Foi ela que terminou comigo. Além de levar cornos. Foi ela que terminou comigo. Porque. E tá tudo bem. Eu acho que eu e tu. A gente passou por maus bocados. Sabe? Porque eu também passei. Por esses maus bocados. Sofri. Chorei no agarro. Que mó doença. Você não tem que levar isso para o lado bom. O que? Se não fosse elas. A gente não teria se conhecido nunca. Não. Nunca a gente teria se conhecido. Por que tem espaço em branco aqui? Eu acabei de escolher um negócio. Tá te irritando né? Mas tá tudo bem. Aham. Ó botei aqui ó. A gente mora em outras cidades. A gente não tem o mesmo círculo de amigos. Nunca teria. Porque eu sou uma pessoa completamente não social. Estranha. E a Esther é uma pessoa super tímida. Que nunca chamaria alguém. Então assim. A gente nunca teria se conhecido. Então apesar dos pesares. A gente não quer guardar rancor das nossas vezes. Porque. Eu não guardo rancor de ninguém. Eu também não. A gente queria dizer obrigada. Não. Muito forte. Muito forte. Pode cortar essa frase. É que eu to querendo ser legal. A gente tem que ser agradecido. A tudo que acontece na vida. Vamos agradecer ao universo então. Por ter nos encontrado. Isso. Acho que é melhor. Tá. Daí eu terminei. Eu fiquei um ano né. Tipo. Mais eu acho. Sei lá um ano. Não eu fiquei um ano. Porque eu terminei antes de tu e a tua ex terminarem. Então eu fiquei mais tempo solteira. Sim mas não foi tanto. Tipo muito mais um ano. É. Foi assim. Porque daí quando elas terminaram. Como eu andei pra aquela cidade. Eu encontrava a ex dela. Isso. E aí ela me. Ela mandava uns textos pra Ana. E aí ela me mostrava o que que eu achava. Pedir opinião. Ah é que ela queria voltar. E aí eu dizia desculpa. E aí eu falava. Cara. Tu tá sendo trouxa. Tipo. Tu fez todas essas merda. Agora tu quer voltar. Não manda. É que eu sou essa pessoa. Tipo. Se alguém vem e faz isso. Quer. Não quer. Tchau. Ou caga ou desocupa moita então. Ou caga ou desocupa moita. É. Gente. Nunca ouviu isso. Eu acho que já. É tipo. Entendeu. Sem ter intenções com a Ana. Porque eu ainda estava em outro relacionamento. Mas eu falava tipo. Cara. Acho que nada a ver vocês voltarem. Porque vocês não tem nada a ver. Uh. Isso é verdade. Nós não tinha nada a ver. E aí eu falava tipo. Nada a ver. Porque ela era uma pessoa que eu conversava muito. E eu falava tipo. A real. Que não tinha nada a ver. Tipo. Ela me pediu opinião. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu. Mas eu nunca me imaginei no relacionamento com a Ana. Nunca. Nunca. Eu assim. Eu imaginava que a gente. É porque. Eu não gostava dela. Não. Não gostar é muito foda. É. Tu. Não. Eu achava ela chatinha. Ainda acho. Meu Deus. Ainda acho que ela fala muito. Ainda acho que ela é. Às vezes. Too much. Isso me incomodava. Mas hoje eu aprendi. Hoje eu te entendo. E tu é too much comigo. A gente se combata muito. Tô falando tipo assim. Que eu entendo isso. Tipo assim. Sim. Do teu eu. Do meu eu. Isso. Tipo. Quem não me conhece me odeia. Sim. Quem não conhece a Esther. Que não é do meu círculo da minha vida. É. Acho que sou uma pessoa. Grossa. Tipo. Porque a Esther ela é. Não sei. Eu sou fechada. Tipo. Com quem eu conheço. Eu sou tipo uma puta. Como assim. Muito. Uma puta. Não. No sentido de que tipo assim. Sou. Sabe. 200% nem a ilha. E quem não me conhece. Acho que sou uma pessoa. Ruim. Ela. E quem me conhece também. Contigo também. Tipo. Como eu não te conhecia. Sei lá. Tava sempre muito feliz. Muito. Meu Deus. Tudo lindo. E eu ficava tipo. É. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Então morre diabo. É que eu tava na fase da bipolaridade. Mas é quando eu te conheci. Eu ficava tipo. Cara. Eu tava tipo. Num exas da bipolaridade. Então eu tava muito assim. Tô louca. Tô maluca. Nossa. Hoje eu nunca ficaria daquele jeito. Tipo. Como eu tava. Graças a Deus. Graças a Deus. Também digo. Cara. Pelo amor de Deus. E é isso aí. Mas aí. O que acontece é que. Eu tinha esse crush enrustido na história. Mas nunca imaginei também. Que a gente se relacionaria. Mas eu imaginava que. Sei lá. Em alguma oportunidade que surgisse. Isso depois que. Isso depois que vocês terminaram. Antes de vocês terminar. Tipo. Quando vocês estavam junto. Eu nunca imaginei. Nem que vocês iriam terminar. Entendeu. Porque eu pensava. Mano. Se eu tivesse a Esther como namorada. Eu nunca ia tipo. Deixar ela. Sabe. Então eu pensava que. Ela nunca ia te deixar. Sei lá. Entende. Aí eu lembro que. Eu tinha muita curiosidade. Né. Porque eu achava a Esther mulherão. Tipo. A Ana Júlia é falsa. E aí eu perguntava. Às vezes. Pra tua ex. Como é que era. Ficar contigo. Agora todas as peças se encaixaram. E aí eu dizia. Talvez. Como é que ela é. Tipo. Não sei o que. Isso é tão errado. Mas eu tava. Respeitei. Super. Eu nunca falei nada contigo. Eu nunca fiz nada. Você acabou nada comigo. E pedia pra outra pessoa. Como é que era estar comigo. Amor. Era uma coisa. Bem normal. No pensamento. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí depois que vocês terminaram. Eu comecei a pensar. Sei lá. Tipo. Se a gente fosse conversar. A gente ficaria. Mas. Seria tipo. Uma ficada. Uma coisa fogosa. Assim. Eu tinha um negócio fogoso. Pela história. Meu Deus. Eu preciso dessa morena. Entendeu. Eu preciso dessa mulher. E aí. Tu lembra. Quem que arranjou a gente. Tu lembra. Quem que arranjou a gente. Foi uma fofoca. Que a pessoa chegou pra você. E disse. Tem uma amiga. Pra te apresentar. Eu já te conhecia. Gente. Não. Começou. Com a tua ex indo falar. Tu não sabe quem que terminou. A estere e a fulana. Aí eu. Tudo bom. Parecia. Aí a Ana Júlia. Com toda a sua falsidade. Mandou uma mensagem. Oi. Tudo bem. Fica bem. Terminou. Tu quer conversar. Tu tá bem. Tu tá triste. Você vai conversar. Eu tô aqui. Eu tipo. Eu conheço você por acaso. Eu nunca falei que essa menina. Antes ela vem do nada. Eu nunca tipo. Eu tinha conversado. Exatamente. Porque eu. Ela me chamou no Insta. E eu falei. O que que essa louca tá falando. Como ela era amiga da minha ex. E tipo. Eu pensei. Ah. Deve estar. Sei lá. Acho que eu tô triste. Ela me chamou. Ela quer conversar. Não sei o que. E eu. E a gente começou a conversar. E aí. A gente já tava conversando. E a minha ex. Do nada. Te mandou uma mensagem. Disse. Ô. Tem uma amiga. Pra te apresentar. É o que? Nós tinha um rolê. De um. Bichos. Dos bichos. Que tinha entrar na faculdade. Não sei o que lá. E ela ia no rolê. E eu. Geralmente ia nessas festas. Porque eu conhecia muita gente. Tipo. Da faculdade. Até tipo. Ajudava a organizar e tal. Aí ela falou. Que ela ia nesse rolê. Não sei o que lá. E eu. Tá. Quem é? E ela falou. Ana Júlia. Mas eu não fui nesse rolê. Eu fui nesse rolê? Não. Não. Ela queria me falar. Nesse rolê isso. Ah. Tá. 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 E eu tipo. E daí tu. Nós já estamos conversando. E eu tipo. A gente já encontra o marcado. A gente vai se ver semana que vem. Não falei isso. Mas a gente já ia se ver na outra semana. E eu. Tá. Beleza. Tal. Eu nunca entendi isso. Por que que aconteceu isso. Será que ela tava jogando verde? Eu acho. Talvez. Pode ser. Pode ser. Porque lembra que a Mia descobriu que a gente tava conversando e surtou? Muito! Por causa. Eu tenho muito medo. Inclusive. Será que ela veio jogar verde? Porque... Ela veio... Lari. Corta o nome. Corta o nome. Porque nessa época foi a época. Eu lembro que depois encontrei... Ela tinha surtado. Meu Deus. Fala outro nome. Corta o nome. Não era pra botar isso agora. Corta o nome. Pode ser devolver. Mas tudo bem. E tá tudo bem. E cá estamos nós. Mas... Aí a gente começou a sair. A gente se encontrou. Eu bem... Quer ficar comigo? Vem aqui em casa. Te chamei pra vir na minha cidade. Veio de carro. Pegou um carro. Foi pra minha cidade. Me conheceu. Conheceu eu. Conheceu minha mãe. Conheceu meu irmão. Sim. Eu cheguei lá. Tipo... Oi. Tudo bem? Aí eu cheguei e tô toda nervosa. E eu cheguei e já te dei um beijo na boca. E eu fiquei tipo... O que que é isso? Tu ia me dar um beijo no rosto e eu peguei... Eu cheguei assim, né? E tu virou a cara e eu... Quê? Aí eu fiquei meio constrangida. Mas tudo bem. Eu tava louca pra te avisar. Aí eu subi. Chamou a mãe da... Me apresentou a mãe. Ah, essa aqui é mãe. É estéreo. Fiquei tipo... Passou tipo alguns dias. A gente já começou a se chamar de amor. É que eu sou romântica. E tá! A esse ponto que eu quero chegar. Ah. Nesse ponto que eu quero chegar. Eu e você... A gente tinha esse lance fogoso. Que a gente queria muito ficar, muito se pegar e tal. Tu me deixa triste. A gente tinha muito esse lance fogoso de querer se pegar e tal. Sabe? Esse crush... Esse negócio que a gente tinha. Que a gente descobriu depois que a Esther também tinha um crushzinho em mim. Né? E aí... A gente tinha isso. Mas aí a gente conheceu um lado uma da outra. Que a gente não sabia que tinha. Né? O lado de dentro. Ai! O lado... Ah, não! Amor! Dentro do coração! Dentro do coração! Tá, daí a gente começou a se dar conta de muitas coisas, né? Principalmente da época que a gente saía, que a gente tava em outros casais. Que eu e ela, a gente tinha muita coisa em comum. Uhum. A gente assistia as mesmas coisas. Sim, que a gente... Quando a gente saía com outras pessoas, com outros amigos ou com as ex. Ou tipo assim, mesmo quando tinha outros amigos juntos. A gente sempre ficava conversando... Muito! Coisas que a gente entendia antes. Tipo, falava sobre vídeos. Tu conhece tal coisa? Nossa! É! Ninguém sabia. A galera ficava tipo... O que essas loucas tão falando? Nós falava da Liza. Tipo, Liza Koch. É! Ou o Fred. E a galera ficava boiando, tipo... O que tá acontecendo? Então a gente tinha... A gente tinha muita coisa em comum. Aí eu fui descobrindo que a Esther gostava de jogar. Que ela amava Mortal Kombat. E a gente começou tipo, a fechar em tudo. E eu comecei a conhecer um lado teu que era muito fofo. Muito romântica. E eu também tenho esse lado, 200%. E aí, cara... A gente começou... Meu Deus! Assim, começou a fechar. E daí a gente começou a se chamar de amorzinho. E aí eu chamei ela pra vir pra cá. No feriado de 7 de setembro. Comer uma feijoada. Que meu pai tava fazendo pros amigos dele. E ela veio. Nove horas da manhã. Pegou um busão lá. E veio comer feijoada com os amigos do meu pai. Aí a Esther disse que se apaixonou por mim. Quando eu levantei pra me servir pela terceira vez. Feijoada. Segundo encontro. Pensa. Pensa. Pensa os gases. Chotei um businho. Muito peido. Ficou tudo bem. E tá tudo bem. E aí ela derrubou o feijão no carro da minha mãe. Derrubei o feijão. Chegou no apartamento, tudo com o feijão sujo nas calças. Aí ela e minha mãe limpando o carro, limpando a roupa. E eu tipo... Toda cagada. E também não sabia quem que eu era. Daí ela... Tu conhece a Esther da onde? E a gente se olhou. De passo fundo da faculdade. O que foi? O que foi? Eu te amo. Obrigada. Sabe o que eu acho que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer uma parte... A gente tinha que fazer parte 2 desse vídeo. Contando como que foi o processo da gente vir morar junto. Acho que a gente tinha que fazer. Porque esse vídeo a gente contou como que a gente se conheceu e como que começou o negócio. É, mas tem muita água pra rolar. Tem muita água pra rolar. Ou se tem. Deixa desse safado. A gente vai finalizar esse vídeo. Não, esse é pra intro. E se eu quiser finalizar assim o vídeo é meu? Não tem problema. Se eu quiser fazer na metade e fazer assim? Tá bom. Tem algum problema? Nenhum. Eu te amo. A gente vai fazer uma parte 2 se vocês quiserem. Contando todo o resto. É assim que a gente se conheceu, gente. O famoso. Que bom. E quem não quer é só. Vou lá pro próximo. Não, não, não. Fica no vídeo pra dar um engajamento. Brincadeira. Vai querer sim. Vai querer sim. Tu vai querer. Tô toda me tremendo. Tem muita coisa pra falar. Porque nesse processo a gente adotou a Maia. Então assim, tem muita coisa pra gente contar pra vocês o que a gente quer contar. Um beijo bem grande. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ninguém tenha se ofendido com esse vídeo. Queria dizer que tá tudo bem. Que as coisas acontecem como tem que acontecer. Então se você aconteceu algo parecido. Se você ainda não tá com o amor da sua vida. Espera. Talvez ele tá com outra pessoa agora. É. Se você não achar metade dessa laranja. Talvez ela tá sendo chupada por outra pessoa. Por que isso é assim? Mas tu queres dizer que tem muita laranja por aí. Laranja. Opa. Porque o brinco é a fruta mais consumida do mundo. É. Então tem muita laranja. Tem laranja demais. Te amo. Sério. Um beijo. Um beijo. A gente vê vocês. Fala assim. Um beijo bem grande. E bye bye. E vejo vocês no próximo vídeo. Bye bye. Bye bye. Um beijo. 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 Um beijo.